Bom, aqui nesse vídeo é a parte 2. Essa daqui é a máscara que vai para o Álvaro, lá de Manaus. Ela está aqui já com zíper, tudo. Amanhã eu começo a pintar ela. Aqui, aqui na frente, é aquela minha cabeça de gesso e aqui mais uma outra cabeça de gesso. Que eu vou modelar em cima. Ela está brilhando assim porque eu passei isso aqui. Não sei se vai dar para ver, mas é cola normal, cola branca. Pega a cola branca com o pincel e vai passando para ela ficar daquele jeito. Depois que ela ficar daquele jeito, a massa vai grudar nela. Se você passar só, só deixar o gesso e não passar cola, a hora que você colocar a massa, ela não vai grudar no seu molde ali e aí você não vai conseguir modelar nada. Então, você tem que ter a cola branca e depois colocar a massa. Aqui, ó. É látex. Látex para máscara. Então, eu vou usar esse monte de galões de látex para despejar aqui dentro do molde da máscara do predador. Toda a volta dela, tá vendo? Eu coloquei massinha para não vazar, porque aí eu vou encher o molde até a boca. Então, eu vou pegar esses galões de látex, despejar lá dentro, esperar um dia ou dois para secar. Depois eu despejo de volta e ela vai ficar prontinha. Vai sair uma máscara igual a essa aqui, tá? Então, depois eu passo dois, ela saindo de dentro do molde. E aí amanhã já começa a modelagem do predador albino e do Tom Cruise. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.